Deixa eu chamar a Gisele Ferreira de volta aqui. Um homem morreu depois de um surto dentro de um hotel em Patinga. O caso foi registrado no domingo, no bairro Iguaçu, de acordo com a polícia. O homem de 32 anos, ele disparou várias vezes com uma arma de fogo e após os tiros, ele foi encontrado caído no quarto andar do prédio, né? Enquanto era socorrido, ele sofreu uma parada cardíaca. A Gisele Ferreira que vai contar os detalhes dessa ocorrência bem estranha, hein, Gisele? É isso mesmo, Nico. Olha só, esta ocorrência, ela teve destaque aqui em Patinga porque este hotel, ele fica às margens da BR-381 aqui em Patinga, um local de grande movimentação. Então, durante o registro desta ocorrência, teve muita movimentação de corpo de bombeiros, SAMU, policiais militares, justamente por se tratar de um hotel, né, onde tem ali vários hóspedes e, segundo ali, contou um amigo que estava com a vítima, o Antônio Gonçalves Marques Neto, de 32 anos. Ele teve um surto psicótico ali, efetou vários disparos e aí os funcionários do hotel, notando essa situação, obviamente, chamaram a polícia para relatar toda a situação. Olha só, ao ser socorrido, como você informou, Antônio sofreu uma parada cardíaca e faleceu na ambulância durante o atendimento. A arma de fogo com a qual ele fez os disparos é uma pistola Taurus e ela foi encontrada ao lado do local onde o homem estava caído. Olha só, Nico, também a polícia encontrou ali no local porções de cocaína e maconha, além de anabolizantes no interior do carro que eles tinham deixado ali no estacionamento do hotel. Ele estava em uma caminhonete com placas de governador Valadares e, segundo o amigo dele, eles tinham saído de Belo Horizonte e parado aqui em Ipatinga. Este amigo, nessa testemunha, disse que Antônio entrou em surto porque ele estava ali inconformado com uma separação, um fim de um relacionamento que teria terminado desta forma. Mas, como o caso envolve aí um hotel, tiros, né, tudo isso vai ser investigado porque também foram encontrados esses materiais, essas drogas, né, dentro do quarto de hotel onde ele estava hospedado, Nico. E, Gisele, aí a polícia vai coletar todo esse material, né, outros desdobramentos acontecerão em termos de dirigências, câmara de circuito de segurança, aplicativo de telefone, né, da vítima para saber do que se trata. E a Gisele fala uma coisa importante, né, às vezes o fim do relacionamento gera esse abalo psicológico em determinadas pessoas e isso acaba sendo um gatilho, né. A pessoa já tem outros desdobramentos aí, outras perturbações da vida, do dia a dia, e acaba culminando nisso, claro. Estou falando em cima da hipótese que a própria polícia colocou, mas isso vai ser averiguado e respondido futuramente, né. A gente lamenta muito. Uma ocorrência bem diferente, bem estranha. E, como disse a Gisele, repercutiu muito, né, dentro de um hotel, né, é um susto tremendo. Obrigada, Gisele Ferreira. Daqui a pouquinho ela está de volta. Ela e Rodney Ferreira, a dupla de feras do Vale do...